Bom dia! Hoje são 18 de setembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Universidade Federal da Grande Dourados. Grande Dourados, um município de Mato Grosso do Sul. Cargo farmacêutico. Essa prova ocorreu em 2014. E o órgão que elaborou as questões foi a Fundação AOCP. Veja a questão aí. Temos assim, em, entre aspas, Muitos neurocientistas consideram o livre-arbítrio uma ilusão. Veja aí as expressões em destaque. Uma ilusão, em negrito. E aí continua a questão. A expressão destacada, isto é, as expressões, uma ilusão, a expressão destacada funciona como, dois pontos, e aí as alternativas A, B, C, D, E. A questão aí é clara, não é? Ela quer que você encontre uma alternativa, a única, que traga a função sintática dessa expressão aí, uma ilusão. Qual é a função sintática dela aí? Será que uma ilusão, nessa oração aí, muitos neurocientistas consideram o livre-arbítrio uma ilusão? Será que essas expressões, uma ilusão, são, por exemplo, complemento nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunto adnominal, objeto indireto, aposto, o que será aí, essa expressão? Qual é a função dela aí, sintática? É isso que você vai descobrir. Um minuto para você resolver essa questão. Depois eu volto. Um minuto para você resolver essa questão. Um minuto para você resolver essa questão. Muito bem, gente. Então vamos resolver essa questão aí. Veja a oração. Muitos neurocientistas consideram o livre-arbítrio uma ilusão. Uma ilusão em destaque aí. Qual é a função sintática aí dessa expressão? Uma ilusão. Aí é um predicativo do objeto direto. Predicativo do objeto. Do objeto direto. Gente, predicativo. Predicativo. Temos dois. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto direto. Entendeu? Entendeu? Quando temos um predicativo do sujeito, obviamente, ele se refere ao sujeito. Quando temos um predicativo do objeto direto, ele se refere, obviamente, ao objeto direto. Apenas isso. Então, veja aí. Então, veja aí. Quando eu digo assim. Paulo é forte. Forte é predicativo do sujeito. Paulo é forte. Paulo é um adjetivo que funciona sintaticamente como predicativo do sujeito. Eu estou atribuindo ao Paulo uma qualidade, a força. Paulo tem a força. Paulo é forte. Então, forte é predicativo do sujeito. Entendeu? Agora, veja a oração aqui. Muitos neurocientistas consideram o livre-arbítrio uma ilusão. Veja bem. Vamos aqui. Muitos cientistas consideram. Aí eu pergunto. Consideram o quê? Aí vem o livre-arbítrio. Olha aí. Muitos neurocientistas consideram o quê? O livre-arbítrio. Sim. E aí? O que mais? Veja. Muitos neurocientistas consideram. Consideram o quê? O livre-arbítrio. Complemento do verbo considerar. Sem preposição. Objeto direto. Não é isso? Veja que o livre-arbítrio aqui é o objeto direto. Muito bem. Então, muitos neurocientistas consideram o livre-arbítrio, ou seja, consideram o objeto direto, o quê? Uma ilusão. Veja aí. Essa expressão, uma ilusão, ela se refere a quê? Ela se refere aos neurocientistas? Muitos neurocientistas são uma ilusão? Ou é o livre-arbítrio uma ilusão? Claro que é o livre-arbítrio uma ilusão. Então, é fácil você ver que essa expressão, uma ilusão, está se referindo ao objeto direto, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o livre-arbítrio aqui, como você viu, é o objeto direto. Muitos neurocientistas consideram, consideram o quê? O livre-arbítrio, objeto direto. E uma ilusão refere-se ao livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que é uma ilusão, e não os cientistas sujeitos. Logo, uma ilusão, essa expressão toda aqui, é o predicativo do objeto direto, livre-arbítrio. Então, uma ilusão é o predicativo do objeto, e não do sujeito. Viu aí como é fácil? Então, vamos procurar a única alternativa que traga isso, que diga que uma ilusão aqui, nessa oração, é o predicativo do objeto. Então, vamos lá. A alternativa A diz que uma ilusão é um complemento nominal, nada a ver. A alternativa B de bola diz que é um predicativo do sujeito, não é. Uma ilusão aqui não se refere aos muitos neurocientistas. Uma ilusão aqui refere-se ao livre-arbítrio. Então, a alternativa B está errada. A alternativa C diz que a expressão uma ilusão é um predicativo do objeto. Correta. Corretíssima a alternativa C de casa. De fato, uma ilusão aí é o predicativo do objeto direto, ou simplesmente predicativo do objeto. Está certíssima a alternativa C. A alternativa D de dado diz que uma ilusão aí é um adjunto adnominal. É, não. Entre livre-arbítrio e essa expressão uma ilusão, existe aí um verbo, o verbo ser. Livre-arbítrio é uma ilusão. Consideram o livre-arbítrio e é o livre-arbítrio uma ilusão. É um verbo aqui, o verbo ser. É, livre-arbítrio é uma ilusão. Esse é aí está implícito. Ele não aparece na grafia, mas ele está no sentido aí da oração. Está implícito. Livre-arbítrio é uma ilusão. Entendeu? Não é adjunto adnominal. A alternativa E diz que uma ilusão aí é o objeto indireto. Piorou ainda. Piorou ainda. Então, resumindo, a única alternativa correta aí é a alternativa C de casa, predicativo do objeto direto. Uma ilusão. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.